Então, vamos começar. Então, primeiro, agradecer ao Luiz pelo seminário que ele vai apresentar para a gente. Luiz fez doutorado no INPA, futuro professor da UFPE e atualmente artesã. Então, queria agradecer mais uma vez e lembrando a todo mundo que quem tiver dúvida pode ou perguntar no meio da apresentação ou coloca no chat que aí eu e outra pessoa fazemos a pergunta. Que aí tu interrompe, né? Isso. Bom, então pode ficar. Posso começar, então? Pode. Vamos lá, então. Eu não sei também qual é o nível de maturidade com o combinatório, então eu vou começar bem de boinha. Então, acho que é até melhor ser duas, né? Porque dá para a gente ir com calma. Então, sei lá, vamos começar dizendo o que é um grafo, né? Como de praxe. Então, um grafo, tipo, abstratamente, assim, ele é um par. V é, onde V é o conjunto de vértices, que a gente chama. E E é um conjunto de pares de vértices. E tem uma forma muito natural, assim, de representar um grafo. Então, seria, para cada elemento de V, você associa um ponto, um plano, representar aqui desenhando, né? No tablet. E para cada par de vértices, você coloca um areste, se eles estão no conjunto das arestas. Se esse par está no conjunto das arestas. Então, uma forma natural de representar um grafo seria essa. E, bem, aqui um gráfico, o gráfico está bem simples, né? Tipo, eu poderia, sei lá, ter um com cinco vértices, não muitas arestas. E, bem, meio que toda hora a gente vai tentar, quando a gente está estudando gráficos, a gente tem que desenhar, tem que desenhar ele no plano, perceber alguma coisa, perceber alguma propriedade. E, bem, pelo menos uma experiência particular minha é que isso virava uma bagunça logo no começo, no curso de teoria dos grafos, assim. Tipo, quando você vai desenhar um grafo, dá caca. Tipo, tem muita interseção, aí você não sabe se isso daqui seria um vértice ou não, porque cruzou essas duas arestas, aí você começa a confundir. Então, tipo, uma pergunta inocente que a gente faz, que eu fiz, pelo menos, será que eu consigo evitar que as arestas se cruzem quando eu estou desenhando um grafo? Ou, sei lá, será que eu consigo evitar o máximo que elas se cruzem para a gente não ter essa confusão de interseção de arestas com o curso? Com interseção de arestas com o vértice, né? E, bem, se você seguiu num curso introdutório de grafo, você viu logo, rapidão, que não... Tipo, os grafos que você consegue desenhar no plano que não cruzam arestas são a minoria dos grafos, e eles são chamados de grafos planares. Então, vamos dar um exemplo aqui de grafo planar. Qualquer ciclo é um grafo planar, porque você consegue desenhar ele sem que nenhum arestas se cruza, e até não consegue desenhar ele com as arestas cruzando também. E aí, quando você começa... Você está pensando sobre grafos planares, depois você começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, se eu desenhar um K4, um grafo com quatro versos, todo mundo ligado. Se eu desenhar do jeito que eu... O que vem na mente logo de cara, a gente desenha um quadrado com duas diagonais, mas aqui tem duas diagonais cruzando. Mas a gente pode representar esse grafo de um jeito que as arestas não se cruzem, apesar do desenho intuitivo ser o que se cruza. A gente poderia fazer alguma coisa assim. E aí, conectar esses dois por fora, assim. Mas é horroroso, né? Vou até mais bonito. Mas também a gente poderia fazer alguma coisa assim. Alguém... Entrar no... Foi só pra mim? É, eu acho que... Não, pra mim também. Parece que parou de transmitir a imagem, né? Ah, é? Congelou? É, tô vendo agora aqui na tela. É verdade, tá parado pra mim também. Então, não sei o que fazer. Será que eu saio e entro? É, de sair... É, não precisa sair e entrar mais, tipo... Pronto, agora foi. Foi? Foi. Recompartilha. Olha aí, foi. Tá. Então, aqui, ó. Aqui é um K4, uma representação de K4. Aqui eu tenho que pintar os vértices gumes aqui pra não confundir a interseção das duas diagonais com o vértice. Mas eu poderia desenhar cinco elementos. Então, o K4 é um gráfico lá, desse jeito aqui. Tipo, eu tô conectando esses dois caras, o fora, e os outros estão do mesmo jeito. Mas eu também poderia representar um K4 de um jeito mais bonitinho ainda. Deixa eu apagar esse aqui. Que seria assim, ó. Certo? Então, tipo... E esse jeito é bem melhor porque ele é meio que um meio termo entre os dois, né? Ele é bonitinho que nem o primeiro e não se cruza que nem o segundo, tá? E o teorema que a gente vai provar nesse seminário e no próximo... Nesse seminário eu vou tentar dar uma ideia bem robusta pra todo mundo, sei lá, quem tiver com muita vontade de sair daqui já pronto pra tentar provar. E no próximo eu provo mesmo. Mas a gente vai provar exatamente isso. Que qualquer que seja um grafo planal, um grafo que dá pra representar sem cruzamentos no plano, dar essas curvinhas aqui não ajuda em nada. A gente sempre consegue representar só com pontos e segmentos de reta. Que nem esse caso aqui do K4. Certo? Esse teorema é conhecido como teorema de Ferry. E ele foi provado diretamente, sim. A gente vai ter uma abordagem indireta, mas... Mas ele é de 1936, eu acho. É, não é essa a prova que a gente vai mostrar. A prova é bem mais moderna, que tem a ver com o packing de círculos no plano. Então deixa eu migrar um pouquinho aqui. É assim. Eu não sei se vocês estão tomados também com os problemas de packing, né? Mas, tipo, eu tenho vários sólidos semelhantes ou idênticos, e eu quero saber como eles se acomodam no espaço. É basicamente isso. Então, por exemplo, se eu quiser... Se eu quiser... Tem um problema muito famoso, que era de Newton, que era uma pergunta assim. Tem uma esfera. Quantas esferas idênticas a elas eu consigo encostar nela, tangenciar ela? Esse é considerado, tipo, o primeiro problema de geometria discreta. E vi todo um embate entre ele e o Gregory, que era outro matemático lá. A resposta para essa pergunta é 12. A gente consegue fazer um packing de 12 esferas tangentes entre si. Bem rígido até, assim. Então eu posso pensar assim, por exemplo. Eu posso associar um grafo a um packing. Que é o seguinte. Eu associo um vértice a cada um desses objetos e conecto esses dois vértices e os objetos se tocam. Então a pergunta do Newton aqui nesse caso era o grafo de contato de um packing de esferas tem grau no máximo quanto? E a resposta era 12. E aí outro problema clássico de packings é a gente pode pensar só no plano em vez de no espaço e pegar vários discos. Pode ser do mesmo tamanho ou não. E aí a gente define esse grafo do mesmo jeito que eu defini agora, que chama grafo de contato. da seguinte forma. Eu tenho uma coleção de círculos lá. De círculos. Que vai se chamar C1, Cn. E eu vou associar um vértice. Opa. Eu vou associar um vértice para cada um desses círculos e vou conectar eles sempre que esses dois círculos são tangentes. Tá? Então se o V1 era tangente ao V2, eu... Se o V1 era tangente ao V1, eu conecto. E aí vai. E aí uma pergunta que é um teorema... Deixa eu me lembrar de quem. Do... Curb. Uma pergunta muito interessante é tipo, quais são os grafos que são grafos de contato de um pecking de círculos no plano? E aí esse é o teorema que a gente vai provar. E a consequência dele a gente vai provar o que eu acabei de falar, o teorema de Ferry. E o teorema é o seguinte. Um grafo... Um grafo... Um grafo planar... Você pega um pecking de círculos. O grafo dele é obviamente planar, né? Porque a gente, por exemplo... Vou pegar um aqui. Ah, não. Eu trouxe uma fotinha aqui. Vamos comer isso. Aqui. Ó, isso aqui é um pecking de círculos no plano. E o... Tá todo mundo vendo? Porque na minha tela travou. Aqui tá. Tá certinho aí? E aí, claro que... Um jeito natural de representar o grafo de contato de um pecking é pegando o centro das circunferências e conectando esses centros por esses raios, né? Que conectam elas. Então, naturalmente, o grafo de contato de um pecking é planar. Certo? Mas agora a pergunta que é... A pergunta recíproca, que foi o que o Kebe respondeu, é... E dado um grafo planar, existe um pecking de círculos que o grafo de contato dele é esse grafo? Certo? Então, é essa pergunta que a gente vai responder. A resposta é sim. Então... Deixa eu botar pro tamanho certo aqui. Então, teorema. Dado um grafo planar. Dado um grafo planar G. Deixa eu ver aqui. Existe um pecking de círculos no plano. Sei lá, vou chamar algo assim. C1, Cn. Tá o quê? O grafo de contato dele. Poxa. Dele. É G. Tá muito atrasado, eu acho, né? Não sei. Diga aí se tá dando pra seguir. Porque pra mim tá aparecendo muito depois. Na minha tela. Mas eu acho que se tu diminuir a qualidade da tua câmera, talvez fique melhor a transmissão. Porque eu acho que tu tá usando duas câmeras. Como é que eu faço isso? Nos três pontinhos, parte de configurações. No computador, tu tá dizendo? Isso, isso. Ah, tá. E a resolução de saída. Resolução de entrada. Você pode ajustar isso. Interessante. Pera aí, deixa eu fazer, então. Que aí se usa menos internet da sua parte. Talvez seja. Entendi. Legal. Talvez funcione. Mas pra vocês tá com muito delay? Tá com quanto? Pra mim tava com uns seis segundos, eu acho. Eu acho que não chegava tanto, não. Mas tava com leve. Não tava tanto, não. Certo? Então, bem. Esse teorema é massa pra caralho, né? Eu acho muito massa. E a gente vai tentar se debruçar sobre a prova dele. E, obviamente, ele implica o teorema de Ferrer. Todo mundo vê isso, né? Tipo, dado um grafo de contato, ele vai ser desse jeito que a gente desenhou, né? Aqui em cima. Ele vai ser naturalmente uma representação do grafo planar só com segmentos. Certo? Então, é uma consequência mesmo, assim, direto. Então, vamos seguir, ó. Vou dar a ideia da prova bem direitinho. E a gente vai fechar as portinhas depois no próximo seminário. Mas a prova é mais ou menos simples. Tipo, vou começar assim. Eu vou pegar um R, que é R1, R, N. Tipo, vários possíveis raios pra essas esferas que eu quero montar. Que eu quero montar o PEC, certo? Então, eu peguei um raio 1, um raio 2, um raio N. Um pra cada vértice. E aí, e a gente tem, claro, o grafo inicial aqui, né? V, E, E. V, V1, V, N. Certo? E aí, pra cada... Ah, tem uma observação também que é que eu... Pra quem é acostumado com grafo planar, meio direta, mas quem não tá acostumado, sempre... Tipo, se a gente provar esse resultado pra uma triangulação, pra um grafo planar, que todas as faces são um triângulo, a gente prova pra qualquer grafo. Por que que isso é verdade? Alguém pode me dizer? Sei que tem gente que já fez os grafos aí. É tipo, se a gente tem um grafo que tem uma face que não é um triângulo, a gente, sei lá, bota um vértice de mentira aqui. E agora todas as faces vão ser um triângulo. A gente consegue o grafo de contato dele. Depois deleta essa esfera do meio, né? Então, tipo, se a gente completou ele e conseguiu um grafo pra ele, se tirar, vai ficar melhor, na verdade, né? Então, a gente vai se restringir a provar só pra um grafo que todas as... um grafo planar que todas as faces são um triângulo. Certo? Então, eu só vou botar uma notinha aqui. observação é suficiente provar cada triângulo Então, pra cada triângulo que tiver no grafo, sei lá, vou pegar um VI, VJ, VK. Eu vou pegar esse raio que eu peguei aqui na sorte, ó. Peguei um conjunto de números na sorte e aí eu vou desenhar essas três circunferências de forma tangente. Um raio RI, RK e RJ. Ah, esse troço aqui faz círculo bonito. Deixa eu ver. Aí sim, hein? Então, eu peguei os três raios e um snapzinho estranho aqui. Foda-se. Peguei os três raios, peguei as três circunferências que ele representa e tangenciei. Só fiz isso, certo? E aí eu vou chamar os centros dele exatamente dos versos que eu quero. É só uma tentativa que vai ser frustrada provavelmente. Tá? Então tem aqui o VI, o VJ e o VK. E aí eu desenho esse triângulo. E aí eu vou anotar vou fazer isso para todas as faces e vou anotar o valor de cada ângulo para cada VI aqui que eu pegar. E aí eu vou chamar de sigma que depende do R de VI a soma de todos os ângulos os ângulos em VI em cada face que contém ele. Em cada triângulo. que contém ele. Certo? Se por acaso a gente pegou pegou R que está o quê? Para qualquer para qualquer para qualquer vértice que não está na face exterior tem um triângulo exterior que contém tudo na minha triangulação. Se para todos os outros vértices para todos menos 3 vértices a soma dos ângulos for 2π eu consigo pegar esses triângulos aqui recortar do papel grudar um no outro e montar meu grau. Tá? Então se por sorte certo? Então se por sorte sigma de R VI é igual a 2π menos menos o triângulo exterior menos os do triângulo exterior então então eu consigo conseguir meu grau basta realmente brincadeira de criança recorta o cilindinho do papel vai colando no outro assim tem cara que precisa de uma prova isso né mas não é não é difícil dá para fazer por indução aí é um exercício para vocês tudo muito acessível vou deixar como exercício então se a gente por sorte escolheu raios tal que isso acontece acabou então basicamente o que a gente vai fazer é provar que a gente pode escolher esses raios certo? Então a gente vai vai fazer o seguinte a gente vai se restringir primeiro a gente vai em vez de pegar qualquer valor de raio a gente vai se restringir a um simplex vai pegar valores de raio R1 Rn tal que a soma deles é 1 certo? e a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar uma função definida vou chamar esse espaço aqui de S né S simplex e eu vou definir a seguinte função faz o seguinte pega o R e manda nesse outro vetor aqui certo? então basicamente se eu provar se eu provar que na imagem dessa função tem tem um conjunto de ângulos que é favorável pra gente né por exemplo 2π sobre 3 2π sobre 3 eu estou assumindo sem perda de generalidade que os 3 primeiros são os versos da praça exterior e o resto tudo 2π se eu provar que esse ponto está na imagem dessa função acabou certo? então esse vai ser o objetivo geral a gente tem uma função a gente não está sabendo direito onde ela está caindo a gente vai provar alguma coisa sobre o domínio dela e depois vai provar que nesse domínio esse ponto aí exatamente esse ponto que eu escrevi agora está nele certo? então vai ser o seguinte a primeira coisa agora a gente vai começar a fazer grafos planários mesmo a primeira coisa é que se você não está todo mundo deve ser acostumado com a fórmula de Euler que a gente viu no ensino médio sei lá que vale para poliedros e um poliedro de certa forma é um grafo planário certo? então essa fórmula de Euler vale para qualquer grafo planário você pode para você ver isso você pode pensar assim tem um poliedro aqui aí você projeta ele num plano ele vai ser um grafo planário e todo grafo planário se você projetar ele numa esfera por exemplo ele também vai ser um poliedro então a fórmula de Euler vale para aquela grafo planária então a gente tem isso aqui a fórmula de Euler é o seguinte certo? e como a nossa como o nosso grafo é uma triangulação a gente também tem isso aqui certo? 3 vezes o número de face é igual a 2 vezes o número de arestas porque cada cada aresta vai estar em dois triângulos e então agora a gente pode escrever o seguinte deixa eu multiplicar esse negócio por 2 aqui o que a gente está fazendo de agora em diante é tipo tentando entender onde que essa função está caindo certo? então a gente vai sempre sempre agora a gente vai descobrir mais coisas sobre sobre o contradomínio dessa função para a gente mostrar o ponto que a gente quer está lá dentro a princípio a gente não sabe nada 2 aqui 2 aqui igual a 4 então a gente vai ter isso daqui vai virar isso daqui vai virar 3f menos 2f 2v igual a 4 então a gente vai ter que f é igual a 2n né quando tiver essa n que a gente diz menos 4 então salve isso aqui agora a gente vai vai fazer o seguinte ó vamos calcular essa soma aqui quero um voluntário para me dizer quanto que vale essa soma eu vou somar todos essa função que eu vou definir é sigma de VI soma todos os ângulos das faces que estão em VI né dos triângulos que eu estava montando que estão em VI então eu quero saber qual é a soma desses ângulos nem ideia cada triângulo tem pi né de ângulo e a gente tem quantos triângulos exatamente isso aí 2n menos 4 pi certo então agora a gente a gente pode fazer o seguinte ó a gente já tem um pouco mais de informação sobre onde a nossa função está caindo ela cai nesse lugar onde a soma dos vetores dá sempre isso aí a soma das entradas do vetor dá sempre isso aí certo então eu vou definir só vou escrever só para a gente não ficar falando várias vezes eu vou escrever esse espacinho aqui ó esse subconjunto do Rn então aqui o somatório você só me entendeu porque que essa somatório é igual a isso como é agora eu acho que sim a gente está somando todos os ângulos de todos os vértices tem quantos triângulos 2n menos 4 é F e cada triângulo tem o ângulo vai ser a soma dos ângulos vai ser P certo então a nossa função está caindo nesse subespaço aqui do Rn subespaço nesse subconjunto certo então só reescrevendo a nossa função sai daquele conjunto S cai nesse H e manda o R no sigma R de V1 sigma R de Vn certo tá e agora a gente vai continuar descobrindo coisas sobre essa função e sobre esse contradomínio e a próxima coisa que a gente vai provar é que essa função eu vou na verdade agora destrinchar a prova em vários passos que a gente não vai adentrar todos eles a gente pode adentrar quanto vocês quiserem depois mas só pra gente ver a estrutura da prova como um todo certo então o nosso objetivo mesmo é ver que a imagem dessa função é um politopo então a gente vai estar mandando um simplex num politopo duas bolas né e a gente vai provar que o seguinte a gente vai provar que todo 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 ponto de acumulação do domínio vai mandado no ponto de acumulação do ponto do domínio tipo no bordo desses dois casos e isso vai provar que essa função na verdade é objetiva porque se a gente tem com função passo 1 F é injetivo certo passo 2 a imagem de F é um politopo passo 3 F é objetiva na verdade passo 3 melhor é se peraí como é que eu escrevo isso se S cadê se S está convergindo para um ponto S0 pertencente ao bordo de S então F F de S está convergindo para um ponto F de S0 pertencente ao bordo desse politopo esse politopo vou chamar aqui e isso aí é um resultado de análise bobo se você tem uma função objetiva da bola na bola que quando você pega um ponto convergindo para o bordo o ponto na imagem também vai convergir para o bordo então é uma função objetiva e isso vai implicar que é uma função objetiva isso vai implicar eu vou botar até assim que F é objetiva certo e aí com esses quatro passos vai ser já vai estar quase suficiente para verificar que a gente vai ter uma expressão explícita para o politopo então a gente vai conseguir verificar que o nosso elemento vai estar lá dentro dele tá então vamos vamos com calma agora então passo 1 vamos lá falar um pouquinho só 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 dar ideia do que é politopo que é bordo não sei se todo mundo como é não sei se todo mundo sabe o que é politopo e bordo é tipo um simplex que é esse primeiro cara que eu defini é tipo a generalização de um triângulo equilátero eu tenho um triângulo equilátero tem um tetraedro tem um simplex e o politopo é a generalização de um polígono regular é tipo um subconjunto do espaço que todas as faces são um plano todos os elementos são um plano tá mas o que importa mesmo é que essas duas coisas são o homeomorfo da bola que é que a gente que é o que a gente precisa para que se é injetiva e se o ponto vai para o bordo a imagem vai para o bordo então é objetivo então pensa pensa como duas bolas se quiser não é tão importante assim certo então f é injetiva essa parte aqui com certeza não é tão assim a gente tem uma definição meio que explícita da função então não deve ser tão difícil da gente provar que se a gente pegar dois caras r e r linha pertencente a s t juntos distintos né diz juntos é falando distintos são disjuntos também né mas tudo bem então então do f de r certo então a ideia a ideia é assim a gente brincar com a expressão das coisas né eu vou definir o seguinte vou dizer como é que a gente vai provar ou como vocês vão provar em casa eu vou definir o seguinte conjunto i dos índices pertencente a 1 ou seja até n tal que r i é menor do que r linha i certo dentro desse conjunto a gente tem o seguinte a gente consegue provar o seguinte que o somatório de i pertencente a i dos ângulos de vértices que estão nesse conjunto é isso maior do que o somatório de hiper pertencente a i dos ângulos dos vértices que estão no outro certo isso não é muito difícil de provar você tem que fazer caso a caso mesmo assim tipo você pega um triângulo e vê que se você aumentar o raio o ângulo diminui se você aumentar 2 o ângulo diminui e aí você tem que fazer uma conta assim tipo exercitar as aulas de cálculo fazer uma derivadazinha ver que a função é crescente não tem nada de mais mas isso daqui é suficiente pra provar que fr isso implica isso que a gente quer né que fr é diferente de fr linha concorda? se a soma dentro de um conjunto de índices é diferente então todas as entradas não podem ser iguais né então é isso tipo você faz você olha caso a caso vê que essa função é crescente e por exemplo quando eu aumento só um raio é bem óbvio que o ângulo diminui né tipo eu tenho um triângulo aqui aí eu aumentei um raio aí ele vai só esticar o ângulo mas tem que tem que intuição não é suficiente tem que fazer uma pontinha e isso implica que a função é injetiva tá todo mundo acompanhou até aqui pode ir? sim e agora a gente vai fazer o que eu tinha dito antes eu vou provar aquele negócio limite eu vou pegar um ponto S pertencente ao bordo do simplex e vou pegar um R entendendo a ele o que é um ponto no bordo desse simplex é um ponto é um ponto é um ponto S igual a S1 S1 com alguma das entradas sendo zero então agora eu vou pegar um R tendendo para o S o que é que acontece com um triângulo que tem um vértice desse tipo que tem um vértice que está convergindo que o raio está convergindo para zero por exemplo se o triângulo tiver só um vértice nesse conjunto que vai estar indo para zero a gente vai ter o seguinte deixa eu desenhar aqui o ângulo dele teria 180 o ângulo vai ter ido para 180 a gente vai ter esse ângulo aqui esse vértice que vai chegar cada vez mais perto do lado de baixo porque o raio está diminuindo a gente tem duas cada vez mais então o ângulo o triângulo vai ficar cada vez mais obtuso então esse ângulo se tivesse só um esse ângulo estava tendendo para pi e se tivessem dois a gente teria o seguinte a gente teria o triângulo cada vez o terceiro o terceiro vértice ele é cada vez mais próximo de zero então a soma dos outros dois caras que estão que estão que estão tendendo para zero também iria para pi certo? então a soma desses caras esses caras estão indo para zero vou botar assim indo para zero entre aços não é conta qual acho que tinha alguém falando e eu tirei o som tá algum barulho ah tá e se todos os vértices tiverem tiverem indo para zero obviamente a soma dos ângulos desse triângulo também vai 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 tender certo? então o que importa é que no conjunto dos das faces que tem pelo menos um vértice que está indo para o bordo certo? a soma dos dos ângulos desses vértices é pi está tendendo para pi então o que a gente provou basicamente é o seguinte provou né o limite quando r tende para s do somatório desses ângulos né eu vou chamar é porque eu não dei um nome deixa eu dar um nome melhor é tá certo isso? eu vou eu vou chamar de i de novo esse i é o conjunto dos 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 índices que pelo menos um é zero certo? então a gente tem isso aqui vai ser do mesmo jeito que a gente fez dessa vez o limite disso aqui vai estar tendendo para esse cara aí tipo fi vai ser o conjunto das faces que tem pelo menos um versinho f e é o conjunto dos triângulos vi bk e vj está o que? está algum i está algum índice bem não vou escrever direito não i pertence a i pertence a i certo? então o que a gente provou voltando com calma que a soma dos ângulos dos ângulos que tem um dos ângulos em vértice que estão no conjunto i está tendendo para pi sempre então basta olhar para as faces que tem algum vértice que está em i e isso vai estar tendendo para pi certinho? está e aí está então a gente tem isso e agora o que a gente precisa provar é o seguinte é que o somatório a gente vai fazer o seguinte a gente vai provar que o somatório a gente vai agora vai fazer o seguinte fixa um subconjunto de índices i próprio de n certo? a gente vai provar que o somatório de i pertencente a i de sigma r de vi é sempre menor do que isso aqui para qualquer que seja para todo i isso é verdade certo? então basicamente é o seguinte está ficando confuso porque é um monte de informação mas basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte a gente está provando quando a gente provar isso daqui que a imagem da função f está sempre caindo nesse conjunto dos x i que a soma é aquilo que a gente falou no começo e que para todo i a gente tem que o somatório de i pertencente a i de x i é menor do que f i i próprio isso daqui é um politopo basicamente o que importa é isso que isso é um politopo isso define um politopo tá e aí o que é que vai faltar agora a gente o que eu acabei de provar aqui em cima é exatamente o que eu estava dizendo que o limite quando r tende para o bordo vai para o bordo do politopo a definição do politopo tá aqui então isso prova basicamente o passo 3 lá que f é uma objeção certo então para terminar o que a gente precisa fazer é só provar que aquele ponto que a gente escreveu no começo 2pi sobre 3 2pi sobre 3 2pi sobre 3 e o resto 2pi pertence a esse cara aqui esse conjunto aqui deixa eu chamar assim x está o que vocês estão entendendo vou chamar esse politopo de p pertence a p certo tá confuso ou tá 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 todo mundo vendo o pano geral da prova assim sim eu teria que saber os pormenores dessas historiões todos não é minha área isso ah não isso aí é tudo tudo ok mas tá bom vou dar uma repassada porque foi confuso um monte de informação vou dar uma repassada a gente pegou R vou até escrever organizado agora que satisfazem isso né a gente pegou R nesse simplex que é uma bola para todos os efeitos certo e aí a gente com esses R a gente ou na marra mesmo candidatos para ser o o gráfico de contato que a gente está procurando certo então essa conferência aqui tem raio R1 RI RJ e RK e a gente supôs que I VJ e VK e a Sassi certo e aí a gente viu que se a gente tivesse sorte e a soma dos ângulos em cada vértice desse 2π é certo para 3 meio que a gente já tinha acabado o problema então a gente definiu exatamente essa função que leva uma escolha de R num conjunto de ângulos desse triângulo que a gente está oferecendo como candidato então está aqui o VI esse VI esse ângulo alfa esse VI VJ VK é F mesmo não né como é é em F é tu pega um triângulo certo pega um triângulo no grafo planar e aí eu estou tentando encontrar o candidato que vai ser o triângulo no grafo de contato aí eu peguei o RI o RJ e o RK tangenciei as referências chamei o centro delas de VI VJ e VK e peguei esse triângulo se por sorte a soma de todos os triângulos que contém VI o ângulo a soma de todos os ângulos dos triângulos que contém VI fosse 2π e se fosse verdade para todos os vértices menos para 3 teria acabado é só grudar esses cartões esses triângulos que eu recortei certo então é exatamente essa definição da entrada da imagem o sigma sigma R de VI é exatamente a soma dos ângulos em VI de todos esses triângulos que contém ele certo aí a gente definiu essa função deixa eu apagar aqui a gente definiu essa função que sai de S e agora a gente sabe que já cai no politopo então vou escrever um politopo aqui que esse é só um trabalho lateral não é exatamente o corte que leva R esse cara aqui deixa eu ver um certo então pronto o que a gente queria mesmo era ter escolhido um R no começo que já desse tudo de graça para a gente né então o que a gente está fazendo é provar que existe uma escolha de R que consegue os ângulos que a gente queria ter tido sorte no começo certo então vou provar que a gente sabe lembrando né a gente já sabe agora que F é objetiva e também a gente já sabe quem é esse politopo está bem definido né vou reescrever aqui o politopo é o seguinte o conjunto dos tá o que o somatório dos X 2I é igual a 2N menos 4P igual a 1TN certo porque a gente viu que isso era verdade né para os ângulos porque era só somar P para todas as faces para todo o I continue a gente tem que o somatório de I pertencente a I de XI é menor do que a quantidade de faces que tem um pelo menos um nesse conjunto de índices vezes P tá então daqui para frente o objetivo já que a gente sabe que F é objetivo é só provar que 2P3 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 2P 2P pertence a SP certo então vamos lá essa parte é a parte que até aqui meio que não é exatamente combinatorial a prova a gente teve uma ideia de representar de pegar raios quaisquer e tentar meio que recortar esses triângulos e colar mas toda a prova até então é analítica não tem nada combinatorial esse finalzinho agora que entra a combinatoria do negócio é o seguinte eu tenho que provar o que a gente tem alguém pode me dizer o que a gente tem que provar porque a definição do Paulitoa tá todo o que a gente tem que provar vou chamar esse carinha aqui o X sei lá um X especial X estrela Rafael Afonso certo provar que existe um X lá no começo tal que isso é a imagem dele é mas é provar que ele tá no Paulitoa o que a gente precisa provar que pra todo subconjunto de índices o som é menor é menor do que FIP é isso que a gente tem que provar certo ou não certo só pra saber se tá todo mundo acompanhando tá tudo bem essa é a definição do Paulitoa então a gente só precisa verificar isso então é o seguinte quando o conjunto de índices tem n-1 ou n-2 de tamanho isso significa que todas as faces vão estar vão ter pelo menos um vértice dentro desse conjunto de índices certo então FI vai ser igual a F e a gente sabe que o F é 2n-4 certo então agora vamos ver que o X satisfaz pega um hipertencente a I soma todas as entradas desse X estrela isso daqui vai ser menor do que 2P n-3 mais 4P sobre 3 pelo menos um cara não vai ser pegado então eu peguei um que é menor certo e isso vai ser com certeza menor do que o que a gente quer que é 2n-4 vezes P que é igual que a gente já sabe a faces vezes P nesse caso é igual a faces I vezes P então tudo que a gente precisa se o conjunto de índices é quase completo tem menos 1 ou menos 2 está acabado então a gente precisa verificar só que quando o I está entre n-3 e 1 isso é verdade tá e aí aqui que entra o lema o lema combinatorial da prova é isso que faz essa prova certamente combinatória que é o seguinte eu vou escrever a afirmação o Luiz volta só no n-1 e no n-2 ali rapidinho peraí esse somatório do x i estrela por que você está dizendo que é menor do que isso eu acho que não peguei não porque a gente sabe quem são os x i estrela ou são 2pi ou são 2pi sobre 3 então no pior dos casos eu peguei eu peguei n-3 2pi e 2pi sobre 3 ah tá beleza então isso é menor do que isso e isso a gente mexe isso que é essa desigualdade aqui e aí a gente sabe que isso daqui é igual o f i pi logo esse ponto satisfaz o que precisa para estar no politopo para todos os is pelo menos de tamanho n-1 e n-2 mas está faltando a gente provar para todos os outros is tá tá isso seja isso com esse tamanho aqui se a gente provar para todos os outros is esse ponto vai estar no politopo certo então é o seguinte agora eu vou escrever um lema ou uma afirmação pode ser uma afirmação que é a afirmação combinatorial que vai acabar com o negócio se a gente pegar um conjunto de índices n tá o que o tamanho dele tá do jeito que a gente precisa então o conjunto de faces que o conjunto de faces que tem pelo menos um vértice em i então isso implica essa afirmação tá então vai ter tipo eu peguei um conjunto de índices um pouco menor então com certeza pelo menos dois ifas são então tá ouvindo esse cara de não ouvindo não o meu deu uma atavadinha mas continua tá então é isso que a gente vai isso aqui é o lema combinatorial da prova que a gente não vai provar agora mas é bem fácil na verdade e isso daqui vai acabar com deixa eu escrever bonitinho lema porque isso aqui é basicamente o que a gente tem que fazer para todo subconjunto i de 1 n com o tamanho que a gente precisa a gente tem que g pelo menos tais que pelo menos um vértice pertence pertence ao conjunto vi tal que a gente pertence ao conjunto vi tal que a gente pertence o que a gente precisa provar de novo a gente vai somar em i pertencente a i de x e estrela e aí isso com certeza é menor qual é a pior das hipóteses pegar todo mundo 2π então isso com certeza é menor do que i do que vezes 2π mas como a gente provou que fi é maior do que 2i certo então então vamos lá vamos ver se todo mundo acompanha o mesmo o que a gente precisa provar no seminário que vem para a prova ser uma prova o que é que está faltando bem esse lema obviamente é não sei se tu aquelas 3 propriedades lá de subjetura né não sei se você vai mostrar ou já supõe que tá não que se a função é injetiva e pontos que convergem para o bordo convergem para o bordo é objetivo isso é um resultado é um resultado básico de análise na RN esse eu não vou provar mas provar que a injetiva falta né então tá faltando duas coisas exatamente tipo o que que falta provar que f é injetivo que isso daqui todo mundo consegue fazer em casa a gente tem explicitamente a expressão né e dois provar esse leminha aqui leminha é ótimo mas eu bem eu acho essa prova muito bonita ela é bem não convencional especialmente para quem tem uma formação estritamente combinatorial eu acho porque ela é mais robusta ela não usa nada muito sofisticado mas ela tipo requer alguma maturidade que a pessoa entenda tenha de análise e bem eu acho que ela tipo uma pérola assim é muito impressionantemente simples para um resultado muito forte mas a gente vai provar a gente pode provar e também revisitar a prova com mais calma de novo na próxima aula esses dois essas duas coisinhas aqui alguma dúvida de novo